bom então pessoal nesse videozinho vou mostrar para vocês aqui o suliva certo vamos abrir ele aqui ó então aqui a câmera ele utiliza a câmera primeiro modo que é um modo automático né que ele já reconhece texto muita coisa vamos dar uma olhadinha eu vou pressionar o botãozinho no meio tela de computador com texto preto sobre fundo branco aquele me diz o que é talvez eu não conseguiu ler esse texto é um texto com um bem pequenininho e aqui eu tenho esse controlador mais ou menos aqui que eu dou zoom vamos ver se com o zoom ele reconhece o texto texto carta aqui a imagem a gente tem as opções voltadas para isso vamos aqui ó é conhecimento de texto texto detectado que o ordes adolescente a adolescência é de social que compreende saúde oms mil novecentos e sessenta e a gente tem os cinco dos dez aos vinte anos é esse ministério da saúde do brasileiro de geografia para o estatuto da cria aí dos doze aos dezoito anos em si a inicia-se com as então ele leu o texto aqui claro a gente tem alguns erros né é mas isso aqui claro é é para que ele come algumas letras muitas vezes e tal né tem a gente tem alguns errinhos não é perfeito mas é um aplicativo aplicativo que tá sempre em total desenvolvimento né então vai se melhorando né até porque é um aplicativo gratuito né então muitas vezes falta se incentivo né para o aplicativo crescer né e tem desenvolvedores que estão sempre atualizando esse aplicativo então procurar aqui uma outra opção problema dele aqui ele tem reconhecimento facial você tem que cadastrando as pessoas né ele também é um é uma inclusive uma função nova recente adicionada ao suliva e ele também tem uma lupa né integrada ele simplesmente uma lupa eu mexo nessa barrinha deslizante ou tô com o botãozinho mais e menos aqui eu vou ver se eu tô conseguindo e para quem tem baixa visão é até possível fazer a leitura do texto usando essa lupa aqui que tem no próprio suliva e deixa eu procurar uma outra função aqui para mostrar para vocês também se eu procurar um reconhecimento de cores certo vamos tirar esse zoom aqui vamos ver se ele reconhece a cor dessa mesa canudo então ele também tem algumas coisas que as pessoas às vezes questionam né que essas cores que ele fala porque ele usa assim é é especificamente às vezes o nome de uma cor nem não é um tipo isso aqui é um marrom ou azul ele vai dizer um nome diferente porque é azul no seu tal nome sei lá um azul ciano mas ele vai dizer outra só ciano por exemplo cinza claro então essa aqui é uma folha que seria branca mas ele identificou como cinza claro né e isso ainda não é o que tá em teste vamos pegar uma camisa rosa rosa olha essa aqui ele acertou rosa como eu disse o aplicativo tá em desenvolvimento então ele essa aqui que é um azul escuro safira safira que é um tipo de azul né o azul safira né mas ele identifica sempre assim safira e tal é bem específico nessas questões é ainda mais no mínimo uso do sul é possível que ativar a lanterna aqui dando o celular o flash do celular para clarear mais no caso aqui não precisa que o ambiente tá bem claro é uma coisa muito interessante aqui que a gente colocou ali ó eu esqueço de mostrar um reconhecimento de texto é isso aqui ó principalmente quem tem muitos pessoas aqui embaixo de visão utiliza colírio texto detectado ó aqui quero saber que colírio é esse aqui conteúdo conteúdo 5 mililitros ia inovartes azop brinzolamida 10 miligramas meu 3 12 então deu para entender texto não detectado deu para entender aqui mas ele teve uma dificuldade porque como eu segurando o celular segurando o colírio acaba tremendo um pouquinho né mas ele conseguiu até dizer ali ó que tem a composição que tem aqui né brinzolamida azopt que é um nome comercial texto detectado é o boi na frente aqui ele fica detectando o texto ainda texto não detectado como eu tirei não detectou o texto mas é isso aí esse aqui é o Sullivan como disse é um próprio aplicativo que está sempre em constante desenvolvimento mas é mais uma ferramenta para ajudar aí as pessoas com baixa visão ou até com deficiência visual total a cegueira né